Olá, boa noite para vocês, está começando pela TV Tarobá de Londrina, o programa jogo aberto deste sábado e nós vamos retomar o assunto política, eleições 2014. O nosso convidado de hoje fez mais de 4 milhões e 100 mil votos e foi reeleito para o Senado. Estou falando de Álvaro Dias. Senador, boa noite, um prazer em recebê-lo aqui na Tarobá. Boa noite, eu vim a Londrina exatamente para agradecer esses votos, em Londrina 87,40 e alguma coisa de votos, então é uma emoção muito grande e eu tenho me lembrado do nosso Milton Nascimento, quando diz que é coisa para guardar no coração, então é uma coisa que faz com que a paixão por Londrina não se arrefeça. Eu tenho uma paixão por Londrina, evidentemente, e essa paixão, ela ganha combustível numa hora como essa, porque é uma relação de reciprocidade. E é evidente que a gratidão é enorme, mas ela não se expressa por palavras. Nós temos que, eu terei que trabalhar muito para corresponder a essa expectativa gerada por essa eleição e por essa votação fantástica aí. Mas desde já, muito obrigado. Álvaro, como vai ser aí a reta final para o trabalho na campanha do Aécio no Paraná e no Brasil? Quais são as prioridades? Olha, muita comunicação. Eu acho que o que ficou claro é que ganha a eleição na oposição quem interpreta melhor o sentimento de indignação nacional que tomou conta do país nestes anos. Isso ficou explícito nas manifestações do ano passado, nas ruas do Brasil. O Aécio conseguiu, no final do primeiro turno, ser o intérprete desse sentimento de indignação nacional. E aí criou-se uma onda favorável à mudança. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma onda, uma onda que cresce. E certamente o Aécio vai conseguir dar sustentação a esse movimento favorável. E dando sustentação a esse movimento favorável, não haverá reversão e a nossa expectativa é de vitória. Cabe a ele agora é exatamente se dedicar às entrevistas, aos debates, ao programa de rádio e de TV, para dar exatamente consistência a esse movimento crescente. Esse sentimento que o senhor se refere, no início, parecia ser a Marina. Quando tivemos o acidente com o Eduardo Campos, houve uma migração. E o que, na interpretação do senhor, fez esse movimento cair mais para o lado do Aécio? Olha, o Aécio, até aquele momento, ainda não era o intérprete desse sentimento de indignação. O discurso ainda não estava no ponto. A Marina chegou e despontou como a representante desse movimento de mudança no país. É claro, alavancada pela tragédia, pelo impacto, pela comoção provocada pela tragédia. E ela cresceu, cresceu. Mas aí verificou-se que ela não era a intérprete desse movimento de mudança no país. Não era o mau símbolo. Não era, não era o ícone do movimento. O Aécio voltou, ocupou o espaço, afirmou-se, ganhou contundência no discurso, foi para os últimos debates e se afirmou como candidato da mudança e, com isso, ocupou o espaço que deveria ser ocupado por ele mesmo, desde o início, por tratar-se do representante da oposição. E agora, eu creio que ele está surfando nas ondas desse movimento favorável à mudança. O PT está batendo muito, Álvaro, na questão da derrota do Aécio em Minas Gerais. Está uma estratégia até para tentar espalhar aquilo para o Brasil. Por que o senhor acha que o Aécio não foi bem em Minas Gerais no primeiro turno? Bom, é difícil explicar, né? Porque ele sempre foi o líder em Minas, nunca tivemos dúvida disso. A força dele foi várias vezes exteriorizada através de votações expressivas. Não só votações dele, mas dos seus candidatos, né? Então, foi surpreendente ver esse movimento contrário. O candidato dele foi mal lá? Em Minas. Foi mal e talvez esse tenha sido um ponto, porque o candidato escolhido por ele estava há 25 anos longe de Minas Gerais, morando em Brasília. Desde 88, quando perdeu uma eleição em Minas, foi para Brasília e voltou agora para disputar a eleição. Talvez isso tenha sido uma das causas, né? Mas já está recuperando agora. Soubemos ontem que cresceu sete pontos em Minas, né? E certamente isso é sinalização de uma vitória. Na região nordeste do país, onde também tinha influência ali em algum... no Pernambuco tinha influência do Eduardo Campos, alguma influência do PT em outros estados por conta da história, enfim. Ali também é uma estratégia para o PSDB liquidar? Olha, eu acho que quando há um movimento crescente, ele se torna nacional. Então, a questão geográfica fica num segundo plano. Eu não creio que se deva dividir o Brasil agora entre Nordeste e o resto em matéria eleitoral. Acho que uma onda que se criou, que é crescente e pode se tornar avassaladora, invade também o Nordeste. E acho que ele terá um desempenho bem melhor no Nordeste, se essa onda se consolidar. Nós estamos aí há poucos dias da eleição. Então, é muito difícil uma reversão nessa altura do campeonato. Pontos vulneráveis que o senhor enxerga no governo atual e que são... e que tem que ser, caso o Aécio vença, a diferença num eventual governo do PSDB? Olha, eu acho que é crucial para o país substituir o modelo vigente. Não basta substituir um presidente por outro. É preciso substituir o modelo. E qual é esse modelo? Esse modelo da promiscuidade. A história ensina que as nações, as civilizações entram em declínio em razão de corrupção e promiscuidade. O nosso país ingressou num período de declínio, também em razão da promiscuidade e da corrupção. Esse sistema é a causa da promiscuidade e da corrupção. Esse sistema do balcão de negócios, que estabelece a picaretagem política permanente, a barganha, toma lá da cá, a divisão do bolo entre os apaniguados do poder, que eu chamo de chupins da república. Esse sistema é a usina dos grandes escândalos de corrupção. Os escândalos da Petrobras, por exemplo, é porque a Petrobras foi aparelhada partidariamente. Ela foi distribuída a três partidos da base de apoio do governo. E esses partidos se tornaram proprietários da Petrobras e começaram a usar a Petrobras para projetos eleitoreiros ou eleitorais ou para o enriquecimento ilícito de pessoas. E isso destruiu uma empresa. Eu creio que a Petrobras é a consequência mais perversa desse modelo. Mas nós temos... Essa é uma consequência pontual. Nós temos uma macro consequência, que é o crescimento econômico pífio do Brasil. Por que o Brasil cresce tão pouco? Cresce menos do que os países da América Latina? Nós ficamos em último lugar. Sofremos de goleada do Paraguai, por exemplo, em matéria de crescimento econômico. Exatamente. Com esse modelo, esgota-se a capacidade de investir do poder público em setores essenciais, com saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, e há uma inibição no processo de crescimento econômico. O governo acaba não fazendo a tarefa de casa. O país não cresce, desperdiça oportunidades. Então, enquanto esse modelo persistir, o Brasil não vai alcançar os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com as suas potencialidades, com a sua grandeza. Então, o Aécio Neves, ganhando a eleição, tem que estabelecer uma relação republicana, cortar na própria carne, diminuir essa estrutura gigantesca. Metade desses ministérios é suficiente. Aliás, um país que tem tantos ministérios é desgovernado. Já há pesquisa nesse sentido. As nações que têm pouco mais de 20 ministérios, elas são desgovernadas. Então, não há outra alternativa a não ser mudar esse sistema. E como fazer isso, Alvaro? Já que a gente sabe que, em nome da suposta governabilidade, infelizmente, ali teve corrupção, como o senhor bem falou, era um loteamento, até envolvimento de construtoras, o que se lamenta muito, percentuais estabelecidos para pagamento de propina. Mas como romper isso na prática? Ah, cortando ministérios, perfeito. Mas e os partidos? Nós temos o PMDB, que é um grande partido, que está lá, ele tem uma base muito forte. Nós temos o próprio PT, que se perder, vai ter uma base também. Elegeu muitos deputados federais e o próprio PP. Exato. O pretexto para se manter esse sistema promíscuo é exatamente a governabilidade. Então, rimam governabilidade com promiscuidade. Mas eu não me conformo com essa tese de que é impossível governar o país sem instalar um balcão de negócios. É possível, sim, desde que o presidente da República adote medidas de impacto popular que ganhem o apoio da sociedade, porque com o apoio da sociedade terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a correnteza. Eu acredito que um Congresso prestigiado politicamente, sem o balcão de negócios, ajudará o presidente a promover as mudanças no país. O prestigiamento político é uma coisa e essa barganha é outra. O prestigiamento político é a valorização daqueles que contribuem para que as reformas ocorram. A valorização política, sem negócio, sem balcão, sem loteamento de cargos, sem concessão em verbas que são distribuídas muitas vezes de forma incorreta, desonesta, sem estabelecer as prioridades necessárias para atender as demandas mais urgentes do país. Então, esta relação republicana é o que se exige de um novo presidente. E é bom sempre destacar, nós temos um regime presidencialista de força, quase que imperial. Então, se o presidente da República não deseja promover reformas de profundidade, elas não acontecerão. Para que as reformas ocorram, de fato, é preciso que o presidente da República se interesse por elas, as deseje e lidere o processo de reformas no país. Esse é o tema que eu quero abordar e aprofundar com o senhor no próximo bloco, porque eu vou deixar uma pergunta. É possível fazer isso sem alterar a Constituição? É possível fazer isso sem mudar o sistema político? Daqui a pouco, com o senador Álvaro Dias reeleito, senador com mais de 4 bilhões e 100 mil votos, no jogo aberto da TV Tarobá, que faz um intervalo rápido e já volta tratando da reforma política, reforma da Previdência e outros temas que serão desafio para o futuro presidente da República. Daqui a pouco a gente volta.